Como é que começa essa parada, vamos dizer assim? Você pode ser parte de todas as grandes casas noturnas de Belém, né? Todas, todas, certamente. Eu posso dizer, eu comecei trabalhando, meu primeiro trabalho profissional, eu comecei com 12, 10 anos de idade, nas festas americanas. Festas de prédio, né? Festas de prédio. Aquela que tocava música dele. Aquela que o homem levava a bebida. O homem levava a bebida, que normalmente era a Alexander. Alexander. A canudinha. E eu fazia do colégio gentil, que era naquele prédio na frente, no Cartier. O Marquinha Clautal fazia as do Nazaré. O Valdinei, que tem uma produtora hoje, fazia de Santa Catarina. E o João Batista, o Piróxia, do Moderno. E assim a gente tinha o nosso grupinho. Eu lembro do Piróxia que ele fazia. Rapaz, eu vou contar um negócio aqui. Eu lembro do Piróxia que ele fazia o som do Hotel Murubira para os eventos do Beto Queiroz. Era ele. Tu andava no Uno, no Beto Queiroz. Mauro Cunha, Patrick. Tu andava no Beto Queiroz com ele, né? E aí a gente começava nessa brincadeira, que realmente era uma brincadeira. Eu não tinha dinheiro nisso, né? Levava a caixa de som, fazia essa brincadeira. E assim eu fui. E o meu primeiro contato, né? Todo mundo perguntou. Eu já fico, qual foi o teu primeiro contato com som? Como foi? A minha irmã namorou o Saulo Teixeira, no final do Saulo Teixeira. Aliás, era craque. Eu sabia tudo. Ele era um excelente DJ, um ótimo produtor musical, um grande técnico de som. Era um cara formidável. Até hoje a gente comenta que não tem. E aí eu fui no apartamento dele, com o Saulo, com a irmã dele, quando ele morava no Exercial Limpos, até perto da minha casa. E fui com a minha irmã, com ele lá. E a gente tinha um quarto de som. Foi a primeira vez que ele me colocou em contato. Rapaz, aquele primeiro dia... No outro dia eu pedia para a minha irmã me levar lá. E eu ia para lá, à tarde, brincar no estocadinho para a turneira. Vira uma doença esse negócio. Eu fui mordido desse mesmo jeito. É. E eu sou apaixonado por som. Eu posso dizer que eu tenho... Até os meninos que trabalham lá comigo, que trabalham na iluminação, no LED. Ah, não adianta. Ele gosta de som. Ele toda vez investe mais em som. Eu posso dizer que realmente a minha vida... Eu fui um grande estudioso de som. Hoje um pouco menos. Tá? Mas eu participei da Exercial. Eu era, assim, membro ativo do que acontecia. E som... O discotecário também chegou a ser? Cheguei. DJ. Comecei sendo DJ. Como na mistura fina, eu era o DJ residente. Discotecário, né? Discotecário. Eu comecei lá. Meu primeiro emprego profissional foi na Mansur Som, Felipe. Mansur. Claro. Aquelas caixas de som que ficam no começo. Eu trabalhei na Mansur. Pouca de ferro. No estúdio de gravação do Felipe, que, diga-se de passagem, eu posso te relatar que o Felipe foi um grande professor. Foi um amigo que me ensinou quase tudo que eu comecei com som. E não só foi só para mim. Criou uma grande escola aí, né? O Felipe foi um cara que botou muita gente. Foi um cara que nunca, nunca disse não a conhecimento para ninguém. Era um cara que sempre estava aberto. E até hoje, eu digo, é um grande profissional. É um ouvido único, Felipe, né? E a gente começou. E aí o Felipe me levou para trabalhar no Calamazoo, que o som do Calamazoo era dele. E de lá do Calamazoo, também trabalhei na Mistura Fina. Eu posso dizer que já não já não era naquele áudio da Mistura Fina. O Alcirt tinha uma pipoca lá. E eu era a DJ lá. Era eu. O DJ do Calamazoo era o Dinho, cabeça de churi. As pessoas nem sabem, né? As pessoas nem sabem, né? A gente não sabe. A churi é o seguinte, é uma agulha. Ela tem a cabeça chata. E lá no Calamazoo, o DJ principal, o Trabalha Comigo até hoje, o Valtinho, que trabalha comigo. A empresa tem 21 anos, o Valtinho tem 23. Eu trabalhei antes da empresa. E ali era o Aldo, que era um dos donos, e o Alcirt, e o Valtinho, depois do Dinho, quando o Dinho saiu. E aí eu trabalhei no Calamazoo durante anos e depois no Oleolar. Então, posso dizer, eu comecei à noite. E eu digo uma coisa... O som do Oleolar era teu? Tinha... Das duas boates era meu. O Oleolar tinha som próprio na sala principal. Tinha três, né? E mistura aqui não, né? Mistura aqui não, né? Não, mistura aqui não. Mistura era o som próprio. Tinha o palco central onde era o Fruta Quente que tocava, né? Fruta Quente alternativa. Eu lembro que teve... Eu tinha a mil, a boate a mil. O som da boate a mil era meu. O som da boate a dois era meu. Tinha duas boates lá que os sons eram meus. Que era o Alden, era o Alfredo Abitbol, era o Fábio Miranda e o Henry. E o Henry, exatamente. Que o Henry entrou... Ainda tinha o Roda Viva, né? Que era aquela... Era o Bolife. O Bolife, né? O Bolife. E aí tinha o DJ Fiapo na boate a dois. Acho que era do Gêmen. Era do Gêmen. Tu não encontrou coelho assim na entrada? Querendo furar na Maria Cebola? Não? Rapaz, eu entrava de vácuo. Olha só, eu entrava de vácuo com o Alden. Eu dava carona pro Alden e eu trocava carona por cortesia. Ele me botava pra dentro. Se não, ele ia pagar o táxi e ele ia comigo. Morando como sempre na 14 de março. Exatamente. E eu falo pra vocês terem uma ideia como a noite mudou. Porque hoje eu tava comentando com vocês que tem agora os garotos novos, promotos novos, que não conseguem entender isso. Eu dizia pra eles que nós tínhamos uma casa de show que colocava 3 mil pessoas numa quinta-feira. Não tem como isso. Mil em cada ambiente. Não tem como isso. Impressionante. A gente tinha que botar 1.500 pessoas. Onde as grandes casas de show que se perpetuam em Belém, 800 mil pessoas. No máximo no sábado. Mostra aqueles anúncios lá, Gabriel. Por favor, mostra aqueles anúncios que a gente mandou mais cedo. Acho que são flyers de todas as casas, todas as principais casas noturnas. Olha só. Isso é uma preciosidade. Isso aí, inclusive, tem que dar o crédito quem resgatou isso é o Vitor, que colocou Belém 90. Ah, bacana. Ele tá aqui participando, inclusive, fez uma pergunta bem interessante aqui. Espectro também. Eu tava na inauguração, suando na inauguração. O ar-condicionado não era teu. A logo quebrou tudo. Eu me lembro que já na Espectro o som era uma minha, uma Fif, né? Porque botaram o som, mas o estocadisco, o mixador era meu, alugado pra lá. E eu não tô mais a conta do som. E aí